Oi, Oi Oi, Oi E aí MC Williams, aqui é a garota poderosa E com você eu tô fechadona Conexão Rio de Janeiro, Curitiba É isso aí loirão, tamo junto e misturado Vamos curtir, vamos compartilhar Novinho se tu me aguenta Novinho se tu me aguenta Então vem me cutucar E o que é que tá rolando garota poderosa? No Facebook tá rolando ousadia e cachorrada Com a garota poderosa é assim ó Ui, Ui Com a garota poderosa é assim ó Ui, Ui Com a garota poderosa é assim ó Ui, Ui Vamos curtir, vamos compartilhar Vamos curtir, vamos compartilhar Novinho se tu me aguenta Novinho se tu me aguenta Hoje eu vou te cutucar Novinho se tu me aguenta Novinho se tu me aguenta O ousadia e cachorrada Novinho se tu me aguenta O ousadia e cachorrada Novinho se tu me aguenta Novinho se tu me aguenta E o que é que tá rolando Osadia e cachorrada Cachorrada, cachorrada O Facebook tá rolando coisa de cachorrada Cachorrada, cachorrada Fala comigo Pode compartilhar o que rolou ontem no baile Pode compartilhar o que rolou ontem no baile Só rolou putaria, pegação e sucessagem Só rolou putaria, pegação e sucessagem Pode compartilhar o que rolou ontem no baile Pode compartilhar o que rolou ontem no baile Só rolou putaria, pegação e sucessagem Só rolou putaria, pegação e sucessagem E aí, garota poderosa Pode compartilhar o que rolou ontem no baile Pode compartilhar o que rolou, ontem no baile só rolou Putaria, pegação e sucessagem, só rolou Putaria, pegação e sucessagem Com a garota poderosa é assim, ó Ui, ui Com a garota poderosa é assim, ó No Facebook tá rolando pousadia e cachorrada Sua garota poderosa se liga nessa parada No Facebook tá rolando pousadia e cachorrada Sou MC William, se liga nessa parada No Facebook tá rolando pousadia e cachorrada Sua garota poderosa se liga nessa parada No Facebook tá rolando pousadia e cachorrada Sou MC William, se liga nessa parada